Ministra Educação visita pré-escolar Morris Fon 2, Manlewana Dili, onde há reprosesso aprendizagem estudante na literacia. Ministra Educação Dulce de Jesus, onde a equipa visita pré-escolar Morris Fon 2, Manlewana Dili, onde há reprosesso aprendizagem alunos que visitam, ministra foteste balabari consegue ter literacia. Ministra Educação Dulce de Jesus, onde a equipa visita pré-escolar Morris Fon 2, Manlewana Dili, e a equipa visita pré-escolar Morris Fon 2, Manlewana Dili, e o que a equipa visita pré-escolara é o deputado. Há a equipa visita pré-escolar Morris Fon 2, Manlewana Dili, e o senador decalá, em início do ano é o Eletivo 2024, com o que a equipa visita pré-escolar Morris Fon 2, Manlewana Dili, com as a equipa visita pré-escolar Morris Fon 2, Manlewana Dili, em toda forma de mobilizar os governos da família. a educação, a infância, a pré-escolar é importante ter previso de desenvolvimento, aprendizagem, estudantes e atentos de irmã. Coordenador escola pré-escolar, Morris Fon II, Júlio Xavier Paseco, sente-se contente, também foi em primeira vez ministra visita, Rodiharela Barque, no processo de aprendizagem, no professor contratado, não é problema. Pre-escolar, minha existência, Júlia, Tín Anrijunrua Tolu, professor, nevejanor em alunos, será que a gente tem que se inscreva no aluno que a gente tem que se inscreva no aluno. Veronica Barros, Nuno Moraes, RTTL. Hai, de los betaduras a tuha dan informacion aktuais no factuais, que talua inscriba, no hanenhan buta un notificação ou difo komentari no fai tutan bambina selu.